Eu sei que você sempre tem algo pendente, um passado, um presente, ela não te contou Então antes de seguir em frente, pare um pouco e pense, se vá nessa dor Já pensou, tem que ficar sempre esperto, tem que beijar ela com o olho aberto Porque o passado dela tá tão perto, ela não superou, vai querer apostar desse amor Se eu fosse você, não amava minha ex, não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída, eu tenho costume de não recusar Se eu fosse você, não amava minha ex, não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída, eu tenho costume de não recusar Já pensou, tem que ficar sempre esperto, tem que beijar ela com o olho aberto Porque o passado dela tá tão perto, ela não superou, vai querer apostar desse amor Se eu fosse você, não amava minha ex, não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter recaída, ela tem mania de ter recaída, eu tenho costume de não recusar Bom, meu G4, velho, meu parceiro do Ed Benz, Gatinho Mix, meu parceiro do Negueve, é claro, você fez Eu, do Garotinho, em nome da TES Produções, meu parceiro Tel Santana, alô Adriele, tome Produções, parceiro Nicola Soleire, velho Já tem uma semana que eu estou bebendo, sofrendo, tô sofrendo Ela saiu espalhando que eu não tô vivendo, que eu tô passando suportamente Arrastei pra cima e chamei as meninas pra beber e farrear Gostei uma foto lá no Insta só pra te impressionar Bateu a louca, né? Agora queima a louca Meu coração não é tapete pra você pisar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Eu fico com você, se for no CG Bateu a louca, né? Agora quer voltar Meu coração não é tapete pra você pisar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Eu fico com você, se for no CG Maridão, paraíso das flores Maridão, galera do copo Maridão dos primos Tem que respeitar, né? E não se diz, é potência Arrastei pra cima e chamei as meninas pra beber e farrear Gostei uma foto lá no Insta só pra te impressionar Bateu a louca, né? Agora queima a louca Meu coração não é tapete pra você pisar Bateu a louca, né? E quer ficar comigo Eu fico com você, se for no CG É o garotinho, ó, falando de amor Meu parceiro Rafael Valendo, velho Pica pau CDS, David CDS, Rizadinha CDS Luizinho CDS Duca CDS, socorro, tamo junto Eu tô pegando quenta noita De onde você tira essas ideias Tô escondendo o que? Tá louca Eu não preciso disso, o que começa é essa Pega em meu celular, CX e 08 O dia que eu te perdi, amor Pode procurar de cabo a cabo que não vai achar E aí? Cansou de fuçar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de bravo Meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de bravo Meu amor é dela O meu amor é dela O meu parceiro Chave é design A novita é dona de divulgações Estrada é grande, vaca, tuba é nóis, pai Que respeitar o garotinho pra botar pra descer, viu? Eu tô pegando quenta doita De onde você tira essas ideias Tô escondendo o que? Tá louca Eu não preciso disso, o que começa é essa Pega em meu celular, CX e 08 O dia que eu te perdi, amor Pode procurar de cabo a cabo que não vai achar E aí? Cansou de fuçar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de bravo Meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de bravo O meu amor é dela O meu amor é dela Todo céu, mulher Tem que respeitar, velho Minha palestra é meu parceiro G4 Bora, Marquinhos Luigi Best Meu parceiro Tano Sacks Bora, pai O trança como não O verso amanhã Fiz a noite toda Curto em do Xavã Cê tá por cima de mim Balançando essa rama que eu sou teu fã O passa fumaça pra minha boquinha Com póro de hotelã Reina CDS É potência Transa como não O verso amanhã Pisa a noite toda Curto em do Xavã Cê tá por cima de mim Balançando essa rama que eu sou teu fã O passa fumaça pra minha boquinha Com póro de hotelã Eu tô querendo de novo Vem me queimar com teu fogo Cê tá por cima de mim Balançando essa rama que eu sou teu fã O passa fumaça pra minha boquinha Com póro de hotelã Eu tô querendo de novo Vem me queimar com teu fogo Para de marra, malandra Deixa eu supar na sua onda Pronto lá em casa mais tarde Ativa o modo selvagem Fecha aquela lancheira Vermelho que eu pare Transa como não O verso amanhã Pisa a noite toda Curto em do Xavã Senta por cima de mim Balançando essa rama que eu sou teu fã O passa fumaça pra minha boquinha Com póro de hotelã Transa como não O verso amanhã Pisa a noite toda Curto em do Xavã Senta por cima de mim Balançando essa rama que eu sou teu fã O passa fumaça pra minha boquinha Com póro de hotelã E o parceiro Lula, boiadeiro Joga pra cima, papai É pra bater no paredão Que essa daqui é madeira, véi Luizinho CD Pastor Luiz da minha CD David e CD Pica pau CD Os caras que comandam racajum, papai Eu aposto um beijo Que você vai gostar O gosto do meu beijo Já tô vendo aí A proteção de tela do teu celular Você usando essa aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro teu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito Nosso primeiro beijão Eu aposto um beijo que você vai gostar Gostar do gosto do meu beijo Gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do teu celular Você usando essa aí no seu colar Eu não tô me achando Geladeira cheia Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito Nosso primeiro beijão E apaixonar seu coração Nosso primeiro beijo G4 G4 Aquele gelo que ela me deu Eu tô tomando com uísque Vem, fica assim, ó Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com a sensação Eu fui a pista e você é o avião Você é o trem ou sua estação Menina, menina Eu lembro três blues e poesia O sol da pele e você me lambia Eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Meu parceiro Meu parceiro agente, atualizações Meu parceiro agente, atualizações Alô João da mídia de própria Meu parceiro mariújo Da própria festas e eventos Meu parceiro agente, claro CDs Neto divulgações Chorando o gelo que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou foi eu Sou menina Menina Eu tô ficando com a sensação Que eu fui a pista e você é o avião Você é o trem ou sua estação Você é o trem ou sua estação Oh menina Oh menina Eu lembro três blues e poesia Só da pele você me lamia Eu dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Meu parceiro cajota, multimarcas Falo meu barbeiro estourado O nome dele é Caio Fala da BK em portas Tamo junto meu patrão Tem que respeitar velho Bora meu parceiro dano sax Música do meu parceiro Na dança e o limpe rei vaqueiro velho Hoje completou a semana Que eu tava superando Eu quase esqueci que eu te amo Da sua unha no meu corpo me arranhando Eu só me importava Agora com essa tua liga só maluco Me chamando pra sapateza Ai é loucura, loucura, loucura Ai é loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte mas a saudade é uma filha da puta Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor Se me chamar eu vou Me chamar eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando rumo Você vem me chamando de amor Se me chamar eu vou Se me chamar eu vou Me chamar eu vou Pra fazer amor Meu parceiro Meu parceiro Se me chamar eu vou Se me chamar eu vou Pra fazer amor Meu parceiro Vicente Brito Tá pousando a mais viver Tamo junto meu irmão É nóis Eu viajei no hotel Meu sorriso Nesse teu cabelo Lido Então vem cá Me dar um beijo Eu sei que vou correr no risco De me apaixonar Por isso Eu assumo Eu quero um beijo Já vou marcar Esse esquema Pra gente se encontrar Eu sou de boa Não tem problema Pode ser em qualquer lugar É por isso que eu falo Eu nunca vou me culpar Quando o cara É uma mulher de verdade Não importa o lugar Vai ser dentro do carro Com os vidrinhos passados Fazendo aquele amorzinho safado E na cama pelada Na rede ou na sala Nós dois deitados Corpo suado Vai ser dentro do carro Com os vidrinhos passados Fazendo aquele amorzinho safado E na cama pelada Na rede ou na sala Nós dois deitados E os corpos suado Meu parceiro Pedro Cedes Alô Pedro Cedes Meu parceiro João Carlos Cedes Todas as atualizações Eu já vou marcar Esse esquema Pra gente se encontrar Eu sou de boa Não tem problema Pode ser em qualquer lugar Vai ser dentro do carro Com os vidrinhos passados Fazendo aquele amorzinho safado E na cama pelada Na rede ou na sala Nós dois deitados Corpo Vai ser dentro do carro Com os vidrinhos passados Tendo do carro Quebra pai Quebra pai Nós dois deitados Corpo suado Corpo suado Era O garotinho Essa aqui é nossa geht Essa aqui é nossa pai Ser garotinho Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério Essa paixão, de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é fibula Ao mesmo tempo você pode, depois me assopra Você pegou as minhas balas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia esse lado que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar que era sério Essa paixão, de uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar, você é fibula Ao mesmo tempo você pode, depois me assopra Você pegou as minhas balas e me pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo Eu não sabia esse lado que eu tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Isso é amor LF Music Meu parceiro J.V. Music O Chan C.D.s Guilherme, atualizações Tamo junto Meu parceiro Tavares Gravações Agora sou meu parceiro Lucas Gravações Paulista C.D.s W.B. C.D.s João Vito C.D.s Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o preço da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas, me dar um pensado E a maldade do tempo fez me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Por do lado da cama Eu ligo a televisão Olha os meus olhos no espelho O telefone na mão O tanto que eu te queria O perto nunca bastava Que essa proximidade não tava E me pedindo do que era real E do que eu inventei Escrevi as primoras Deixe o cabelo crescer E te dedico A linda história Confesso E a maldade do tempo consegue Me afastar de você Reina Cidias É por ciência E já não era o sábio E mas com o velho diário E nunca lhe pertenceu Entre palavras sauditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga Que o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu por do lado da cama Eu ligo a televisão Olha os meus olhos nos felhos O telefone na mão E o parceiro Pintos A produção Manda um abração Pagando da página Hits Sua rocha Tamo junto É nóis FG Hits Clique do vale Tamo junto Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você E mais um problema É seu marido Que está procurando O dia não se flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de larandinha É chover você todinha E você gostou Vamos embora Vamos embora amor Deixa esse corpo Por favor Vamos embora amor Deixa esse corpo Por favor E mais um problema O que eu soubesse o que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço contigo E eu te faço contigo E eu te faço contigo Eu chovei você todinha E você gostou Oh, vamos embora amor Oh, vamos embora amor Deixa esse corpo Por favor Oh, vamos embora amor Deixa esse corpo Por favor Meu parceiro Monteiro Cred Para dar do Monteiro E o que já me acostumei Também É normal Acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Eu não consigo ir embora Eu não consigo ir embora A cada passo pra frente A vez que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas deixa a porta fechar E não se abrir mais Meu parceiro Pinto Beca, Piranço e Rodas Meu parceiro Pinto É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível E se a porta fechar E se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível E se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos E não se abrir mais 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 E não se abrir mais